Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Allegro Outback Na versão vermelho Com o preto, fosco Capacete aberto aí Casco redondo Com viseira interna Leve, compacto Já com o local pra colocar intercomunicador Toda a forração dele é removível Tem espuma de verdade Aqui é onde você aciona a viseira interna dele Que ele tem viseira interna, tá? Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí A gente tem peça de reposição Pra esse capacete também, tá? Capacete bonito, compacto Bem levinho A viseira vai até o queixo, cobre tudo Então está protegido Mesmo ele sendo aberto, tá? E a pintura dele é bem bonita Tem uma versão dele Brilho também, tá? E essa pintura é uns coches Ela não arranha com facilidade A viseira dele é 2mm Antirriso com proteção UV Tanto a de fora como a de dentro Tá? E é isso aí Quem gostou deixa um like no vídeo Segue a gente aí E até mais Tchau, tchau Tchau